Você ainda é uma pessoa muito ansiosa, que vive sempre correndo contra o tempo? Ou já aprendeu que as coisas têm um fluxo natural? Olá, aqui é a Cris Santos do Foco Interior e eu quero agradecer mais uma vez a você que se inscreveu aí nos últimos dias, que comenta, que compartilha os nossos vídeos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, vai, clica lá no sininho para receber as notificações. Nós vivemos na era do imediatismo. Tudo é urgente, tudo é pra ontem. Quando nós temos que ficar numa fila no banco ou na padaria, nós já nos irritamos. Até pra esperar a refeição no restaurante causa certo desconforto. E assim vai. E isso acontece também nos momentos em que ficamos adoecidos. E aí nós queremos uma cura mágica, um remédio que venha como se fosse a pílula mágica. Então se procura o médico mais renomado, vai participar de cultos que prometem a cura, ou mesmo tomar passe espiritual, ou seja, se busca a cura, a eliminação do sintoma o mais rápido possível. Às vezes isso até acontece, mas às vezes não. E por que que não acontece? Por que é? Será que o médico não era tão bom? Como a oração não foi tão boa? Não é nada disso. Em outros vídeos nós já dissemos que nós somos feitos por átomos. Então nós temos um campo eletromagnético que vibra. Vibra conforme a nossa emoção e os nossos sentimentos. Nós podemos até ter uma cura temporária, ou a eliminação do sintoma por algum tempo. Mas a cura precisa ser interna. É um processo de transformação interior. Nós precisamos escutar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Verificar os nossos traumas, nossos ressentimentos, as nossas mágoas. As nossas crenças limitantes. Porque muitas vezes são elas que emperram o processo da cura total. E aí, como fazemos isso? Através do autoconhecimento. Nós precisamos escutar os nossos sentimentos. E transformar. Verificar o que essa doença está querendo nos ensinar. Porque toda palavra que é calada ou expressada de maneira agressiva. Toda maledicência. Toda reclamação. Toda situação que foi digerida de uma maneira atravessada ou não foi digerida ainda. Aquela traição ou aquele abandono que criou uma ferida. E essa ferida está supurando. É necessário curar primeiro internamente. Para nos libertarmos de toda a enfermidade. Pense nisso. E até o nosso próximo vídeo buscando o autoconhecimento. Até mais. Tchau. 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 Tchau.